Ooooohohohohoi É o seguinte, hoje vai ser uma... A gente vai fazer o que? Beats Só que vai ser mais tranquilo hoje Vai ser aquela maluquice que foi na outra live Que eu fiquei rodando a rodinha de vocês e não sei o que Principalmente fazer beats Porque até daqui a pouco eu tenho que terminar de preparar minha aula Toda quinta-feira tem aula, sabia? Eu faço aula na Escola Músculo do Futuro Toda quinta-feira às 20h Ok, então eu vou fazer vários beats aqui Emocionantes Beats muito pancadas Vamos ver aqui Caramba, eu tenho muita sample que o filho fez comigo Ai, eu lembro dessa sample Sai da minha própria mente e dedos essas violões Fazer meio que um dancehall Afrobeat Pô, eu só faço isso ultimamente, mano Só faço afrobeat Ai, ui, ui Vem, vem, ui Ai, tiquitum, tacatiquitum, tum Tukitum, 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 tukitum É disso que nós gosta Nós gosta é disso Nós gosta é disso Oh, salve cacá na voz Você viu, foi a primeira vez que ativou a vozinha, mano Que louco Você viu, tem vozinha Se vocês quiserem mandar dinheiro aí pro pau Nossa, muito bom Ok Esse aqui foi com o Rob de Goat PMM significa Pika Master Music Você não pode fazer perguntas que você não quer saber a resposta Ok Vamos ver O Fer O Fer O Fer Ai Fazer aquele trap mais reto possível, mano Que vocês já ouviram na sua vida Por que que o cara não leu? Oxi Eu coloquei o carinha pra ler da voz Segundo dia pedindo beat com o tema do pai de família Cara, eu vou fazer, mano Não sei se essa semana eu vou fazer live Semana que vem acho que eu vou fazer Eu vou fazer Tá anotado, viu? Não sei o que eu vou fazer Ah, eu já sei Mano, hoje eu vou fazer beat tranquilo Isso é sexy drill Sexy drill Mano, isso aqui é só É um drill mais rápido E mais espaçado E com o kick diferente É um novo estilo É exatamente isso Já consegue sobreviver Mano, eu vivo de produção Tem 5, 6 anos Quanto tempo levou? Mano, eu demorei É tipo, eu já mexi Eu já, tipo Mano, eu comecei a fazer algum dinheiro com música Quando tava no colegial Que eu dei aula de violão, mano Eu mandava aula de violão, tá ligado? Senta que lá vem a história Aí eu já tocava violão Já fazia 2 Não, já fazia 3 anos Aí eu comecei a dar aula de violão Aí eu comecei, né Eu já tava levando a sério já violão Estudando pra passar Um conservatório Passei, mas não estudei lá Porque era muito longe Aí eu passei, mas eu não fiz Aí eu tava muito animadão Aí eu conheci o Félio Estúdio, tá ligado? Aí comecei em 2016 A mexer na Félio Estúdio Descobri que existia venda de beat em 2017 Depois de um ano e pouco Pôs menos calote Vendia beat por 50 conto E aí em 2018 Eu me aprumei pra vida E junto eu fazia meu canal, né Aí eu comecei a vender mais beat Ainda vendia barato Porque eu ficava tipo 12, 13, 14 horas por dia Fazendo beat mix Aí eu comecei a viver só disso Mas aí depois eu fui ficando Mais inteligente, esperto Como você era na escola Eu que tô tentando esquecer isso até hoje Como que eu era na escola Tá feito Mas eu vou voltar e organizar isso aqui Salve o PMM, só na droga, irmão Por que tem 5 pessoas mandando Salve o PMM, só na droga, irmão Vamos pro próximo É ele É esse que eu quero Por que você tá levemente fora do tempo? Não tô entendendo Esse pack ia ser proibido Não fazer o bobo com triplet Nesse aqui, né Olá, você faz beats? Não Pô, valeu de match Quando os cara Os cara Gastam dinheiro pra fazer a piada, mano Gostei Ai Ui Faz esquecido heroïde Sei lá, mano Esse bagulho Ai, tem que colocar heroïde nas músicas Você só quer saber de grave, só Situação é grave Esse mesmo Acabou, já era, é isso Caramba, mano Sabe qual é o desafio de hoje? Concentrar em fazer os beats level chat, mano Tá complicado o bagulho Tá ligado? Eu queria olhar pro chat Tipo, meu sonho Eu ia tá aqui, né Fazendo beat Nossa, deixa eu conferir o chat Vai ter tipo assim Uma discussão ali Sobre o futuro da humanidade Sobre problemas ali Que tão assolando Da nossa sociedade Eu olho e tenho assim PMM A farinha que você me mandou Tá vencido Não, deixa eu ler mais algumas aqui PMM igual Paulão medicando muito É Paulo, muita malemolência Calma, o Thiago Ventura Vai ficar sem emprego assim Eu não entendi essa Eu não entendi, mano Eu não sei se isso é uma coisa Que eu podia ler ou não O futuro da humanidade É a morte Meu Deus Vamos pra próxima No caso, depois eu tenho que voltar E estruturar Tenho Eu vou fazer isso agora? Não Produz um Dark Glow Evil Plug na próxima Mano, se tiver sample aqui sim Eu tô falando beat com sample aqui Que serviu dois minutos Já fiz três Vamos ver se eu acho Faz um Detroit Acho que eu vou fazer um Com isso aqui Ah, não foi Detroit não, mano Sempre foi tão bonitinho Tinha que usar o kit do Stooney aqui Aê Ai Sem autotune, hein Dá pra perceber Onde que é esse beat, hein? Isso aí Tá Você já viu um TikTok legal? Ficou no perfil da pessoa E ao invés de ver mais vídeos muito interessantes Apareceu um monte de música ruim do cara que fez o vídeo Agora a DestroKid oferece a possibilidade das suas músicas boas aparecerem no seu perfil de TikTok Com um perfil de artista do TikTok É só você subir no mínimo uma música para as plataformas digitais Tipo Spotify, Deezer e tal E associar a sua conta do TikTok pela própria plataforma da DestroKid Dá pra você direcionar todos os seus uploads por lá E sabia que a DestroKid oferece 7% de desconto? Pra você que assiste os vídeos aqui do PMM Pois é Eu vou deixar o link aqui embaixo do vídeo E tamo junto, meus TikTokers da música Sabe o que eu vou fazer agora? Estruturar os beats feitos de Today O quê? Como você faz isso? O quê? Descubri o pão? Eu peguei ali e fui... Tava escrito também C menor Aí eu fui fazer um solinho em cima de C menor Pra ver se tava bom mesmo e tava mesmo C4 ou C6 pra masterização? No meu histórico de vida eu só usei o C6, mano Eu tô pensando se eu deixo o hi-hat ou não, mano Tá meio sem graça Tinha que deixar ele mais agitadinho, deixar sem Deixa eu vir nas caixas aqui Tá, tá feito Exportando Tropical esse beat Muito, muito, inclusive Esse aqui já vai pra pasta do PMM de beats Qual o próximo? Me diga, Paulo Paulo Músicas Esse aqui, ó Tá à venda? Não, me chama na DM lá que a gente resolve isso Inclusive eu vou te mandar o catálogo, mano Eu tenho que lançar umas A próxima Anota pra que eu tenho Tá, chega Você foi Tem mais um que nós fizemos Nós não Calma aí, mano Eu tô te vendo aqui a pouco, mano Ah, nós fizemos, né, Paulão? Então Música saiu, né? Eu tava na live Cadê minha porcentagem? Cadê? Aí eu falo Porcentagem? Que isso? Nosso beat Sai Olha o chute Música Meus amigos Seguinte Fizemos vários beats aqui hoje Olha só que loucura, mano Deu o quê? Sexy drill Afrobeat Trap E o outro era o quê? Um anos 2000, né? Isso aí Tá, mas galera Obrigado aí todo mundo que compareceu hoje nessa live O negócio foi doido, hein? Me comenta aqui embaixo, ó Essas lives tão acontecendo aqui no YouTube, tá? Você que tá assistindo no vídeo Acontece no YouTube essas lives Comenta aqui O que você tá achando O que você quer ver nas próximas lives É nóis Beats out, chillin' I'm gone Yeah, yeah, yeah Beats out, chillin' I'm gone Yeah, yeah, yeah Beats out, chillin' I'm gone I've been livin' like the summer day Sunny weather never rains Goin' out every night Meet another girl, another name Run in my city, they know when it's me Doin' a show